E muito bem pessoal do Rainbow Six Spots Brasil, bom dia, boa tarde, claro, boa noite Vamos que vamos, porque hoje é quinta-feira, vocês sabem que quinta-feira é dia de coluna de caster Sempre no horário do almoço e vamos pra mais uma dica Dessa vez, dica vindo diretamente de ontem da Pro League, né Melê? Exatamente, né? Na verdade, assim, você lembra quando eu conversei com você no carro e falei Eu acho que eu já vi isso em algum lugar? Aham Foi no Invitei, né? Ah... Já tinha acontecido isso no Invitei, só que a gente realmente não chegou a exaltar, enaltecer realmente essa jogada Mas sim, a gente ficou bastante impressionado com a utilização dela ontem, né? Na Pro League, então você vai ter a oportunidade de ver visualmente o que foi feito e o que acontece Quando você utiliza o Maverick na parede reforçado Exato, a gente viu isso acontecer principalmente no jogo da Liquid e da Immotals As duas equipes acabaram utilizando Eu não tinha visto, pelo menos do Invitation, eu falei que até não lembrava e realmente... Eu não lembrava minha memória pra essa coisa é muito fraca O conceito disso, Melick, você até me explicou depois É que o reforço, assim como as paredes Eles têm pontos-chaves que você precisa destruir pra se quebrar Por exemplo, na parede, na parte interna da parede, a gente tem essas partes de madeira aqui Esse pedaço de madeira Enquanto você destruir esses pedaços, você consegue fazer a ligação E se você tiver uma parede e não tiver isso, você pode simplesmente aqui, ó Deixa eu só pegar a munição Vim aqui com qualquer metralhadora, qualquer tiro E abrir realmente e detonar pedaço por pedaço Essas partes aqui você só consegue destruir de shotgun, explosivo ou até mesmo Maverick No reforço, isso se aplica ao quê? A essas partes vermelhas aqui, ó Então, a essas partes vermelhas que a gente tem o topo, embaixo, né? Essas são as principais Essas daqui na vertical E essas na horizontal Então, o mais importante aqui pra você utilizar vai ser sempre abrir elas Ah, Retalha, mas como que eu vou saber onde elas estão? É só você decorar, né? Amiguinho Ó, dá pra exemplificar aqui, tá? Ah, cadê você? Dá pra exemplificar aqui Aqui, ó É isso daqui que o Melio falou A base aqui vai quebrar no meio Ó, viu? Quebrou no meio Mesma coisa que seu... Não quebrou Era pra ter caído aqui no meio A minha quebrou aqui Caiu aí? Caiu tudo no meio? Caiu A minha é essa daqui, ó Quer ver, ó Tem uma parte sobrando aqui, ó Tem uma parte segurando Eu venho aqui, dou um melee Vum, quebrou tudo É desse jeito que funciona a destruição de objetos, de paredes Dentro do Rainbow Six Então, pra isso você vai precisar da estratégia com o Maverick O Maverick vai ter que estar na sua composição E a gente vai ensinar você a tirar o reforço E depois você vai poder abrir com um Bucky Então, Maverick e um Bucky Aí é a solução dos seus problemas Ah, perdemos o Thermite Não tem carga exotérmica Tranquilo Você ainda vai poder abrir um buraco Quer ver? Então você vai vir pra cá Eu sou péssimo no uso do Maverick E realmente É... No uso adequado Da tocha dele Então, se eu errar Me desculpem Mas é desse jeito aqui Abre uma linha em cima E outra linha embaixo Primeiro, antes de tudo Você vai abrir a linha superior Afinal, é a linha Ali mais Se você não estiver no rapel, tá? Se você não estiver no rapel Você abre de baixo pra cima Se você estiver no rapel Você abre a parte superior E aí depois Você abre, aliás A parte inferior do rapel E depois você abre a superior Mas vamos demonstrar aqui Veio pra cá Começa a abrir Vocês vão ver que Eu não abri essa parte aqui Tá bom? E depois vocês vão entender por quê Venho aqui Fazendo a linha Quando eu chegar aqui nessa parte Calma aí, vem Ela vai fazer um barulhinho Calma aí Pronto, já fez Notou o barulhinho agora? Reparou? Esse é o barulhinho Que você precisa escutar Quando você estiver fazendo Abertura Vem vindo pra cá Vamos terminar a nossa Premiaria Vai E essa daqui, ó Fez mais um barulho Ouviu? Entendeu? Entendeu? Venho pra cá Ó, já abri aqui Embaixo Não tem mais O problema ali Vou usar mais uma vez Voar lá Um reforço aberto Exatamente, né? Vale lembrar Não sei se você chegou a falar Realmente no início Que assim Muitas pessoas vão Questionar Mas pô Mas não tá destruindo a lateral Como é que tá acontecendo? É porque a diferença De uma parede Pro reforço É que o reforço Na verdade Ele começa de baixo Pra cima Ele não tem estrutura De sustentação lateral Ele só tem estrutura De sustentação superior E inferior É por isso que você consegue Destruir, né? De qualquer maneira O... A parede reforçada Eu acho que tá faltando Um pininho aqui em cima Tá faltando aqui, ó Esse daqui mesmo Esse daqui é o maldito Ó Ah, Retalha Não tá quebrando Por que não tá quebrando? Tá vendo aqui? O... O carapaz Esse daqui, ó Aí, foi Foi Dá um tiro de shotgun aí Lembrando Tem que ser buck Porque Se não tiver uma shotgun Pra abrir Vocês vão reparar Deixa eu ver aqui Se ainda tem Não, desse lado Não tem mais Mas aqui no meio, ó Tem ainda Um pedaço na vertical Porque na hora que eu tava passando O maçarico Eu não cortei Mas, ó Cortei a base dele Ele ainda ficou aqui Dá um tiro de 12 Acaba com isso daqui, Meligeni Vamos lá Vai lá Aí você vai chegar com o buck E vai fazer A abertura Completa Você realmente Utiliza Praticamente ali Todo Toda a tocha Do maverick Mas em compensação Você vai poder utilizar Uma composição Com o buck E com o maverick O maverick vem Faz a linha Quebrou os reforços Tá liberado pro buck Vim aqui Abrir Ou uma ash Uma zofia Qualquer Soft breacher Até mesmo sledge Fazer a abertura E aí você pode Continuar a play Você não fica tão suscetível Assim A eliminação do termite Por exemplo E tem O outro detalhe Você pode Não usar um termite Que alguns criticam A questão de função Da aro Você pode dar preferência Pra uma zofia Nesse caso Que é mil e uma utilidades Tem breacher Tem stun E tem uma 762 Muito boa É exatamente É importante você ver A utilização do maverick Numa jogada mais avançada Porque muita gente Ficou muito presa Ao maverick Ah beleza A gente descobriu Que dá pra destruir O sapão Ah dá pra fazer Uns pixelzinhos Fechadinhos Mas nessa função Você pode acabar Bidcando do próprio termite Então é muito bom De você ver Um operador Que consiga fazer Esse tipo de trabalho Obviamente Que o maverick Não vai ser bom Pra ficar fazendo isso Por exemplo No mapa fronteira No mapa fronteira Eu acho meio arriscado Tentar fazer isso Porque De É É De 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 utilização Do maçarico Pra tentar destruir Uma parede como essa Você pode ver Que no jogo Eles fazem Um rapel invertido Eles não ficam em pé Dando tiro ali É Utilizando né O maçarico ali Porque pode ter um jogador De defesa que rushe Pela entrada Por exemplo Da fronteira Entendeu Então assim Existem casos E casos A gente não tá dizendo Que agora você vai ter que usar O maverick No lugar do termite Pra tudo Não Mas nesse caso específico Realmente Ele funciona perfeitamente Exato Funciona perfeitamente E aproveitando Que aconteceu isso daqui Dentro No jogo Uma hora O peixe chegou A abrir essa parede aqui Abrir os pixels certinhos E aí Ele tava Ele acabou Num certo momento Deitando aqui E dando a cara Pro sexy Que tava ali no final Quando Isso a parede Não estava aberta Era só o pixel Imagina que ela tá fechada Mas tem o pixel aberto Uma coisa que O atacante O maverick Tem que tomar muito cuidado Você tá abrindo Se você não abrir No rapel Você vai ficar Suscetível A tomar um tiro Então pra isso Que Se você tá fazendo A abertura Deitadinho aqui Você vai fazer Primeiro Da esquerda Pode ser Da direita Pra esquerda Tá Você vem vindo Nesse sentido Daqui pra cá Aqui você tem Uma cobertura E lembre-se Sempre de deixar Um jogador No rapel Porque Esse jogador Pode servir Pra fazer o bait No defensor Se tiver um defensor Te caçando E te procurando E a partir do momento Que ele vê o maverick Abrindo Ele vai Ficar de olho Esse cara Pode vir E fazer a eliminação Se você gostou Dessa dica Já sabe Clica aí no joinha Também se inscreva No canal do Rainbow Six Spots Brasil Toda quinta-feira Tem dica Aqui na coluna de castas E durante a semana Tem toda a nossa Programação Com todos os quadros Rainbow Six Spots Brasil A gente fica por aqui E até a próxima quinta Na Melê Com certeza Vamos que vamos Que ainda tem muita dica Pra gente apresentar pra vocês Bye bye